O primeiro pronunciamento do senador Blairo Maggi na bancada federal depois das eleições já causou polêmica. É que o senador declarou que é a favor do fim da reeleição para cargos executivos. Durante a sessão ele ainda ressaltou o apoio ao governador eleito de Mato Grosso, Pedro Taques. Acabou, ao meu ver, a política do Amém. E percebo o início de uma ampla discussão nacional com prioridade para a reforma política e o fim da reeleição para os cargos executivos. Também se faz necessário ao país um novo pacto federativo, onde não haja duplicidade de órgãos e ações administrativas ineficazes, como existem hoje em todos os estados e no país. Outro grande desafio para o novo governo será de superar os entraves burocráticos gigantescos que existem hoje. É a famosa guerra do papel que tem derrotado governo após governo. Entendo que para o sucesso do governo da presidente Dilma, assim como para qualquer outro que a suceda, será preciso reunir amplos esforços para superar a burocracia que se impõe à administração pública para atingir as ambiciosas metas de infraestrutura que o Brasil tanto precisa. Eu não poderia deixar de parabenizar também o governador eleito do meu estado de Mato Grosso, nosso colega aqui no Senado Federal, o senador Pedro Taques. Que o senhor tenha sucesso e que, com a determinação, leve nosso amado estado de Mato Grosso a continuar nos trilhos do progresso e desenvolvimento. Desejo, então, ao nosso querido senador Pedro Taques sucesso nos próximos quatro anos como governador e que, de antemão, já disse isso pessoalmente a ele, mas digo aqui de público, que poderá contar com o meu apoio irrestrito aqui no Senado Federal sempre naquelas questões que dizem respeito às coisas de Mato Grosso e às coisas para Mato Grosso.